É, 4 da manhã, mais uma vez, saindo aqui do Mariscal, hoje levando esses dois aqui para o surfo duro. Então a gente acordou cedo, saímos bem cedinho de madrugada e no dia antes também. Como a CMA está com uma obra ali em Floripa, a gente estava com o pessoal ali fazendo um concreto para fazer umas rampinhas ali na pousada Red Venture. Então a gente já aproveitou também para dar um treino ali com a galerinha do MOLLE, né? Treinou com o Ícaro, técnicas de campeonato, técnicas de competição, foi bem legal. Alta, são muito linda. Cara, falta meia hora para começar o campeonato, sair dessa cama, banda. Para começar o campeonato, minha bateria são 9 horas. Pega aí o projeto mesmo. Chegou lá no campeonato também, deu tempo, né? Chegamos bem cedinho, então deu tempo para fazer uma quedinha antes. O Cauã caiu, pegou altas ondinhas sozinho. Aí o Rafa também, né? No treino ali antes do campeonato, pegou uma esquerda boa, né? Daí de backside ali, ele foi trabalhando a onda legal. Achei que ele surfou um pouquinho de fundo, né? De prancha assim, até conversei com ele. Mas achei que estava bem legal, assim, que ele poderia encontrar umas ondas boas e até fazer uma boa bateria. Música 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 Ele buscou construir nota mesmo sem onda E é isso aí E o Arthurzinho como um prodígio que é Aproveitou bem a oportunidade E fez uma boa nota Na hora que eu dropei a primeira onda Eu vi que ela ia fechar E devia ter dado uma manobra ali Finalização pelo menos Porque campeonato é assim Você não pode deixar nenhuma onda passar Tem que arriscar Mesmo que erre E da outra onda, mano, nem se fala Deu um branco total quando eu estava correndo a parede Devia ter usado mais a parte crítica E quando eu percebi A onda já tinha acabado E... Dejantou nem dar um cutieback Depois de uma onda daquela, não ter feito nada Foda Vai lá, Cauã Boa sorte, Cauã Na bateria do Cauã Eu sabia que dificilmente Ele ia passar a bateria Mas eu queria acreditar e forçar a evolução dele Para ele poder ver o nível que ele está de remada Porque surfe a gente sabe que ele tem Então se ele encontrasse a onda E desce sorte De uma onda boa E ele conseguir entrar na onda Eu tinha certeza que ele tinha muita chance Mas a nossa pegada ali Era mais na questão da evolução De surfar sozinho E nas condições que estava Que não era um mar pequenininho Eu fui treinar na praia mole E quebrei o bico da minha prancha Aí meu pai levou para arrumar lá na arenque Eu tive que surfar na bateria com a prancha do meu irmão E aí Como é que foi a sua bateria? Daí deu ruim, né? Deu ruim Não consegui achar nenhuma onda E a que achou Você caiu Não remei É, então Então vamos treinar a remada, né Cauã? Vamos treinar esses braços, então E o ponto É que sabemos exatamente agora Onde é que a gente tem que trabalhar, né? Os piá E o que eles tem que melhorar O campeonato não serve só para a gente evoluir como atleta Mas sim como pessoa também Na vida No dia a dia, assim, né? A gente vai aprender a perder E dar para derrota É, isso aí Então bora treinar, Rafinha Olha as ondas que estão aqui, cara Olha essas ondinhas Boa tarde Tá podendo surfar aqui? Não Então galera Já que aqui em Bombinhas Não pode surfar hoje Nós vamos andar de skate lá em casa E amanhã nós vamos para Florinha Para pegar umas ondas lá Vai moleque Quero ver se você vai entrar nas ondas agora Vai Sobe Vai Treinamento para o surf Vamos lá Isso aí Tá porra, mano Ele é um de foda, mano A gente vai ver se você vai entrar no fundo